Depois de três anos, a Toyota vai voltar a investir em novas fábricas. A empresa anunciou que vai construir novas linhas de montagem no México e na China. No país latino-americano, o investimento será de um bilhão de dólares. Vão ser criados 2 mil empregos e produzidos 200 mil veículos por ano. Essa decisão de investir no México não é casual, fortuita. Foi feita a partir de uma análise profunda e séria de que nosso país é um espaço ótimo para empresas globais investirem. A gigante japonesa vai construir a fábrica no estado de Guanajuato para iniciar a produção do sedã Corolla em 2019.